Olá meus amores, feliz ano novo, que Deus possa abençoar cada vida, cada lar. Bom meninos, não tinha como começar o vídeo aqui e agradecer a cada pessoa que me acompanha há tanto tempo, vocês que gostam aqui do canal, meus amores, ajuda a divulgar os vídeos, fala para uma amiga, para uma vizinha que tem aqui um canal que é voltado à dona de casa, meus amores, aqui tem vlog, tem resenhas e tem muito mais. E esse ano aqui de 2018 vai vir recheado de muitos vídeos, de muitos conteúdos diferentes que eu quero trazer para vocês. Eu não vou ficar falando muito, meninas, porque vamos deixar decorrer dos vídeos, vocês vão ver. Bom meninas, o vídeo de hoje é um vídeo de acabado, são produtos que acabou no final de dezembro, para começo agora de janeiro e eu quero compartilhar com vocês e falar se eu vou, eu vou voltar ou não usar novamente. Bom meninas, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando o like e se inscreva aqui no canal, meus amores, para vocês receberem vídeos de primeira mão. Bom meninas, o primeiro produto que eu vou mostrar aqui para vocês é esse hidratante da Avon Naturalis, Eva Doce Lavanda. Bom meninas, eu comprei já faz um tempo esse produto aqui e estava guardado, quando eu me mudei eu deixei ele guardado na sapateira. e com aquela corre-corre de mudança, de arrumação, que a gente não sabe onde coloca as coisas, eu deixei ele dentro da sapateira, deitado, e tinha um restinho, terminei de usar, acabou, tá? Acabou agora em dezembro. Eu voltaria a usar tranquilo esse produto aqui, porque ele tem um cheiro muito bom e esses hidratantes são muito baratos, da Avon, e é uma delícia, como fala aqui, 30 horas de hidratação e eles têm um litro. Gosto muito desses hidratantes da Avon, meninas. Bom meus amores, a minha mãe, ela tem muito perfume e ela me deu esse aqui, Morena Flor, beijo de fresco, eu tenho um, eu tenho um, ele tá acabando e ela me deu esse aqui pela metade e eu usei ele todinho, guardei o meu e fiquei usando esse aqui. Meninas, é uma delícia, tá? Eu não sei se a Avon tem ele ou tirou ele de linha, eu não sei, porque faz muito tempo que eu não compro Avon, mas é um perfume assim que vale muito a pena, tá? Eu tenho um restinho do meu, eu usei esse aqui da minha mãe. Ela enjoou, ela deu pra mim, ela tinha o perfume e o creme que tinha os brilhinhos. Eu já tive o creme com os brilhinhos, eu mandei embora porque eu tinha enjoado do creme, sabe? Ele, quando você colocava uma roupa branca, ele manchava a roupa, então eu me desfiz há muitos anos, ela ainda tem o dela, mas ela enjoou do perfume e ela me deu ele. Então eu usei até o final, como vocês podem ver aqui. Tem um restinho de nada, mas não sai e vale muito a pena esses perfumes da linha Vinícius de Moraes, Mulher e Poesia, da Avon, é uma delícia. Com certeza, se tiver pra vender, eu compraria novamente porque é muito bom, ele tem uma durabilidade muito grande na pele e eu amo esses perfumes aqui. Bom, meninas, um produto que eu usei até o final foi esse hidratante aqui também, tá? Leite de aveia. Meninas, vale muito a pena. Eu nunca tinha usado, a minha avó, a minha mãe, no passado usava, tá? E eu vim no mercado e comprei, eu fiquei curiosa pra experimentar, pra ver o efeito que dá na pele. É um hidratante muito bom, compensa pelo preço. Eu gostei, com certeza, eu compraria novamente. Bom, meninas, eu comprei essa tinta aqui da Maxton, tá? Como vocês podem ver, cabelo novo, né? Eu dei uma escurecida no meu cabelo, esse aqui é o loiro escuro e esse aqui também que eu usei, é o marrom tabaco, tá? Bom, meninas, o que que tem acontecido aqui? Eu gosto do produto, é uma tinta boa, mas tem muitas pessoas que tá reclamando que o cheiro tá muito forte. Realmente, o cheiro está insuportável, tanto que eu vou tentar procurar, porque assim, meninas, aqui na minha cidade é difícil achar muitas tintas, tá? E conforme que eu estava com muita pressa pra viajar e tudo, não tive tempo de procurar se tinha dessas cores aqui pra pintar o meu cabelo de outra marca de tinta. Então, eu comprei essa aqui, que é mais em conta, é R$8, cada caixinha dessas aqui, pra pintar meu cabelo que eu precisava viajar correndo. Então, assim, eu vou tentar, meninas, procurar aqui na minha cidade, eu não sei se eu vou achar dessa cor aqui, marrom tabaco, mas realmente tá difícil usar essas tintas aqui. Mas assim, se eu conseguir achar a tonalidade que eu uso em outra marca, eu vou deixar de usar, porque meninas, tá difícil, o cheiro tá insuportável, tá? Mas é um produto muito bom. Não tô falando aqui do produto, eu tô falando que o cheiro da tinta está muito forte, pelo menos eu não tô aguentando pintar os meus cabelos com essa tinta aqui. O cheiro tá forte e tá ressecando muito, muito, muito os cabelos. Então, vai ficar assim, né, entre parênteses, essa tinta que eu vou usar ou não, não sei se eu consegui achar, né, meninas? Bom, meninas, outro produto que eu usei até o final, que é muito bom, esse desodorante aqui, suave, 48 horas, de lavanda. Eu amei, gostei bastante, quando eu for no mercado, eu vou procurar, muito bom, com certeza eu compraria novamente. Bom, meninas, também eu acabei com esse desodorante aqui da Monange, 48 horas, de... Ai, meninas, cadê o nome dele? Extrato de Eloy Vera. Ele é muito bom, eu gostei desse desodorante, o cheiro dele é maravilhoso e realmente ele segura bem. Não que a gente vai ficar 48 horas sem tomar banho, né, mas ele é muito bom. Bom, meninas, outro produto aqui que acabou foi o meu creme para penteada de óleo e argã pós-química da Gold, da Nelly Gold. Eu amo esses cremes de cabelo, eles são bons, deixa o cabelo macio, suave, deixa um brilho radiante. Eu gosto muito desses hidratantes aqui, meninas, para o cabelo. Bom, meus amores, outro produto aqui que acabou, com certeza eu usaria e compraria novamente, tá, meninas? É esse aqui, esse produto aqui é da Jequiti, é o sonho, ele é cereja com chantilly, tá, meninas? É, bom, meninas, ele tem um cheiro muito enjoativo, a embalagem dele é linda, tá, mas eu não compraria novamente, porque ele é caro, esses hidratantes aqui, você compra ele por 20, 25 reais. Eu sou mais esse aqui, que eu paguei 6 reais, 7 reais, coisa assim, do que esse aqui. Esse aqui tem uma hidratação muito melhor do que esse aqui, então eu não compraria novamente, não. Tem aí o nome, né, Jequiti, mas pra mim foi pior do que um creme de 4 e 5 reais. Não vi grandes coisas aí em questão de hidratação, tá, meninas? Bom, meus amores, outro produto assim que acabou, que eu usei até o final, que eu gosto muito, é esse Avon Acari Fresh Loção Tônica Adistrigente. Gosto muito desse produto aqui, quando eu tiro a minha maquiagem, eu gosto de passar, acabou, com certeza eu compraria novamente, porque é muito bom. Bom, meninas, outro produto que eu usei até o final, que eu amo, é esse Giovanna Baby Desodorante 48 horas, é muito bom, ele tem um cheirinho muito delícia, e com certeza eu compraria novamente, porque é um produto muito bom. Bom, meus amores, eu também acabei com esse perfume aqui da Natura, Sol, eu amo esse perfume, mas que pena que a Natura tirou ele de linha, então, ficou só na saudade, eu tenho outro que se chama Sol de Viver, tem um restinho, e esse aqui acabou, usei até o final, ó. Meninas, com certeza, se tivesse na revista, eu compraria novamente, porque eu amo esse perfume, é muito bom, tenho boas lembranças com esse perfume aqui. E o último, meninas, é esse creme aqui da Forever Least Desmaia Cabelo, meus amores. Ele é 240 gramas, usei até o final, tem um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho, e eu uso até o final, vou comprar outro, porque realmente esse produto aqui é bom, ele faz um grande efeito nos cabelos, e eu vou ficar com um potinho, meus amores, pra quando eu preciso viajar, tudo, e dá pra colocar um pouquinho de creme e levar pra viagem, porque o potinho é uma graça, veda super bem, mas com certeza eu comprei novamente, porque é um creme de hidratação muito bom, que deu muito efeito no meu cabelo. Bom, meninas, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa aquele like, e é isso aí, meus amores, tchau!